Música Meu prezado prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, prestigiando esta posse da federação, das associações de municípios e também o congresso dos municípios, o congresso dos prefeitos aqui no plaza. Prazer em rever, prefeito. Satisfação, Casa Grande. É um acontecimento importante hoje, o municipalismo é o centro, é o eixo da política. Federativa no Brasil. Tudo acontece em torno do município. Na verdade, toda a política pública exercida pelo governo federal, pelo governo do estado, ela se dá através do município, ou por convênio, ou por parcerias, ou até pela via de associação de esforços com a iniciativa privada. Então, não há hoje como trabalhar na administração pública brasileira em que o município não esteja presente. E é importante que a nossa FAMURS, que tem tradição, que tem história, que tem um know-how muito grande, retome com essa nova diretoria, esses ideais do municipalismo. Nós somos talvez o único país do mundo onde o município faz parte da federação. Ou seja, o município não pode ser extinto por nenhum outro ente federado. Talvez seja uma situação inédita no mundo. Agora, prefeito Fogaça, quando é que nós vamos conseguir? Eu não digo inverter o eixo, que hoje dois terços do que se arrecada fica em Brasília, fica na União. Tem que ir lá pra voltar. Eu nem falo em inverter. O correto seria dois terços ficarem nos municípios e nos estados. Mas isso até seria talvez uma utopia, mas pelo menos diminuir essas diferenças. É. Sem dúvida, esta é a questão macro, esta é a questão central. Como esses recursos serão colocados à disposição dos municípios para eles assumirem as responsabilidades e as competências que a Constituição lhes dá. Toda vez que há a criação de uma contribuição, COFINS, seja lá o que for, CID, essas contribuições ficam exclusivamente no âmbito federal. Não são repartidas. A Constituinte fez um trabalho interessante. Ela avançou muito no municipalismo. tanto em criar competências e responsabilidades para os municípios, quanto em dividir o bolo tributário. Quando terminou a Constituinte, ali no início de 89, era 19% do bolo tributário para os municípios. E deveria haver uma tendência de crescimento desses 19%. Ao contrário, o governo federal foi cada vez abocanhando mais e hoje é em torno de 14%. Sabe que a sensação que eu tenho é que essa concentração nos remete ao tempo do império. Tudo ficava no império. No tempo era no Rio de Janeiro, mas tudo no império. Tudo com o poder central. É verdade. E hoje o governo federal tem uma posição muito cômoda. Ele apenas libera um recurso e todos os encargos, todas as dificuldades de licitar uma obra, de assumir responsabilidades, de enfrentar problemas, passar por cima de obstáculos, fazer contratações, assumir riscos. Tudo quem tem que fazer é o município. Então, é uma divisão realmente de tarefas muito injusta com o município. Então, o Estado também perdeu muito nessa divisão do bolo, mas o município, além de perder recursos, ele ficou com muitos encargos. Então, realmente, nós estamos diante aí de uma esquizofrenia constitucional. E agora com a crise baixando drasticamente a arrecadação, né? É, e quando cai a arrecadação, como agora, a gente vê que realmente o que a lei fez foi responsabilizar o município. Quando falta o governo federal, quando falta o governo do Estado, é no município que as pessoas vêm buscar a solução. Fecha um hospital, o município tem que resolver. Falta uma estrada, é o município que tem que resolver. Então, realmente, é uma luta em glória. Um abraço, prefeito. Obrigado, Casagrande. Um abraço. Satisfação. Meu prezado deputado estadual Jerônimo Gerguen, presidente do Partido Progressista, prestigiando este evento, prestigiando a posse de um colega de partido, o Marcos Vinícius, que assume a presidência da FAMURS. O presidente mais jovem da história da FAMURS. Mais jovem, 26 anos. 26 anos. Meu colega de diretoria da Juventude Progressista. Acho que este é o lado mais bonito que orgulha a nós progressistas. Eu e o Marquinho começamos nossa carreira juntos. E, sem dúvida, este é um grande momento para ele, para os jovens progressistas e para o partido, naturalmente, pela consequência desta grande história, desta trajetória que tem o Marcos. E tem que defender muito o municipalismo, não é, Jerônimo? Nós temos que tentar, pelo menos tentar inverter esse eixo perverso de dois terços do que é arrecadado, ficar em Brasília. Sem dúvida, inverter a pirâmide, né? Porque é no município que tudo acontece, e é quem arca com grandes projetos, muitas vezes, e que acabam não sendo tão implementados como deveriam ser. É uma luta que o Marquinho vai ter, com certeza, na presidência da FAMURS. Prazer te rever. Prazer.